Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! A Prefeitura de Itapes publicou nesta sexta-feira o edital para a abertura do processo seletivo simplificado para a contratação de 10 auxiliares pedagógicos na educação infantil por prazo determinado de 3 meses para desempenhar funções junto às escolas municipais de educação infantil. As inscrições serão realizadas no período compreendido entre as 8 horas do dia 15 de setembro até as 16 horas do dia 24 de setembro.